Quem vai, vai Quem vai ficar Palavra, pensamento e atitude Em comunhão Por isso você tem o livre-arbítrio A iniciativa, a inteligência e a razão Você vai ter que aprender Eles vão ter que aprender Nós vamos ter que aprender O que eu peço é saúde e alegria Pra nós, meu amor, minha querida Pros nossos filhos, amigos e irmãos Partura, paz, amor, respeito, fé e compaixão Quem vai, vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem fica Quem vai, vai, quem vai, quem fica Quem vai, quem vai, quem vai, quem fica É certo que haverá coisas que fujam Da sua alçada Vambora, porque é longa a caminhada Mas a vitória, eu sei, será de goleada Você vai ter que aprender Elas vão ter que aprender A gente tem que aprender Por isso, saúde e alegria É o que eu peço pra nós, minha querida Meus nossos filhos, amigos e irmãos Partura, paz, amor, respeito, fé e compaixão Quem vai, vai, quem vai, quem vai, quem fica Quem vai, quem vai, quem vai, quem fica Quem vai, vai, quem vai, quem fica Quem vai, quem vai, quem vai, quem fica Palavra, pensamento e atitude Tem comunhão Você vai ter que aprender Eles vão ter que aprender Nós vamos ter que aprender Quem vai, vai, quem vai, quem vai, quem fica Quem vai, quem vai, quem vai, quem fica Quem vai, vai, quem vai, quem fica Quem vai, quem vai, quem fica Opa, opa Opa, opa E vai, vai